Os caras são malucos! E aí galera, eu sou o Nilson, ele solta tudo que daqui é da Lívia. E o William vem na escola certa. Camisa maneira, hein? Tricolor, tamo junto! Vamos saltar aí, primeira vez de muita, tamo junto. Vamos ver na escola certa, tua missão aqui é só sorrir e se divertir. Isso é isso que a gente manda legal. Tricolor! Vem com quem aí? Tô com a galera aí. Todo mundo? E tem um parceiro aqui, Galinha, tá deitadinho aqui ó. Só batendo as asinhas. Galinha! Bateada aí! Bateada aí! Isso aqui é o Bamba, ele vai avariar! Ele vai voltar no avião! Vai crescer de avião! Não vai não! Tá com o titio ninja! Volta só a metade do caminho! Aí! Volta só a metade do caminho! Volta só a metade do caminho! Metade do caminho, logo menos aí! Olha aí lá fora! Rapaziada, fica a visão aí, ó! Aí! Camo alto hein! Bom salto! Vamos lá! Vamos lá! Lá vem o tricolor! Tricampeão do mundo, parceiro! Vamos, São Paulo! Lá vem ele! Aqui, ninjitsu! É radical demais! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! Aê! Foi o melhor desconto que eu gastei esse ano! Dinheiro bem vestido? Oh, demais! Pode levantar, irmão! Caralho! Muito louco! Tá bom aqui? Diz aí pra essa câmera aqui, ó! Salve pro parceiro ninja! Manda muito! Várias acrobacias! Mestre ninja! Isso aí, moleque! Tricolor sem palavras! Tamo junto! Vamos aí, brother! Nossa! Juta aí com o ninjitsu!